Salve, Iduzão E aí, como você tá, cara? Você mandou com um monte de voz aí Eu acabei... Tava mutado sem querer aqui E aí, Iduzão, Zé da Manga Sou o Zé da Manga, cara Mano, eu tô muito feliz, cara Muito feliz mesmo Eu não acreditei quando eu vi o... Quando eu li o e-mail, mano Bora um forzinha? Jogar o sazonal Edu3DX disse Se você fosse um bacon, eu te comeria hoje Grada e Cruz Ainda bem que eu não sou um bacon E galera, só lembrando Que eu estou em live Na Twitch, né? No canal Recuperado E também tô em live lá na Kik, beleza? Pra quem puder Ir lá e ajudar o canal Porque eu tô... Eu tô... Tô testando lá, live lá na Kik, beleza? Tô testando live lá Inclusive lá eu não mudei ainda a live Edu3DX diz o que eu tenho a ver com isso O que você tem a ver com isso, né, Dudzão? Eu tô simultâneo com a... Entre a... A Kik e a Twitch Mas o canal principal mesmo é a Twitch, tá ligado? Eu tô testando lá mesmo Pra quem puder ir lá e seguir o canal lá, beleza? Pra poder fortalecer Nossa, essa música é meio zoada, né, velho? Edu3DX diz Kik, 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 Kik Espera um pouquinho que eu tô... Configurando a live aqui Eu tô com uma bagunça aqui no meu quarto Por isso que eu tô usando essa câmera aí Pra poder tirar o fundo Eu espero que não... Não prejudica o desempenho da live E aí Lembrando, galera, que eu vou jogar... Pra caramba hoje Oxê Isso eu não sabia Tá falando inglês? Tá falando inglês? Tá falando inglês? Aí eu trouxe o Zac Jobe Porque ele é meu super legal e handy road trip, buddy Também, eu sou o profissional e melhor driver do que o James Eu vim para ver a cena do Horizonte Eu vim para chegar no Festival do Horizonte Eu vim para chegar no Festival do Horizonte Eu vim para chegar no Festival do Horizonte Espera, se todos nós estamos aqui Quem está assistindo? 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 Certeza que vai dar certo Beleza, Duduzão? Mano, você tem o trabalho mais importante no Donut agora É? Tá filé, cara Tá rodando a 115, 160 e poucos FPS Lembrando que foi o... Ai caramba, nossa Eu desinstalei o... O nível de experiência, cara Eu estava consumindo demais da placa de vídeo Nossa, velho Esse carro aqui Parece que está acompanhando o padrão Velho, se eu for para rodar Para rodar nesses FPS Assim, acho que vai ser... Acho que vai ser normal eu usar O Chroma Key Está com um FPS bom? Mas agora, o time High está indo para o Norte E o time Low está indo para o Norte Então, você tem que escolher um Escolha o time Low E lembrando, galera Como eu voltei para o meu canal atual, né Tipo, meu canal de 300 e poucos Seguidor Então, eu vou fazer live todo dia Segunda a segunda E... Tipo, igual eu estava antes, né Mas... O Corujão ainda é no YouTube, tá, galera? Boa pergunta, deduzão Eu não sei Eu só entrei no jogo e vim Eu só entrei no jogo e começou A falar do evento E estou jogando aqui, eu não sei Que evento que é esse Literalmente É... Inglês Negócio Tipo, está falando inglês Deve ser alguma coisa Não, eu não sei do que falar Mas eu não sei Opergrade Heróis Low e E High Edu 3DX Diz tomara que não seja Update Que cague N-Line Pipita Então, né, véi Entra, caralho Paganinho, véi A introdução da série é completa Bem-vindo de volta, Júlio Obrigado Ok, meu amigo O tempo já chegou Eu vou só confirmar aqui Como que está a configuração Do meu sistema Está praticamente Tudo no Ultra Só o Rei Triste Que está no Auto É O que é o Rei Triste Quer ir no Auto Vem-te ao Rei Triste No Talos, véi Só para ver a diferença Deixar no Ultra também O Rei Triste É Bixinha correndo em tre... Ah, o Druke não muda em nada, véi Olha como é que está, ó Não muda Tranquilo Tá Tá Edu3DX diz KKKKK Até travou o ódio E a Khan É Tá usando muita memória Querendo ou não O Chroma Key Consome da placa de vídeo Também, né Coisinha, coloco Arruma a cama aqui E... Arruma a cama e... E tira o Chroma Key E der problema Mas não... Tava... Por que eu fui mexer, né, velho? Tava... Tava normal De boa Por que eu fui mexer? Caraca Eu tô achando que o meu... 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 SSD tá indo pro saco Por que tá demorando demais Pra poder carregar o jogo E tá no SSD Olha o demorando Tô aparecendo no HD, mano Lembrando, galera Que hoje É... Vai ter Mais jogo, viu? Eu vou jogar o Forzinho E depois eu vou ver Se eu consigo jogar um Battlefield Ou... Ou um... Vou voltar a ver Se eu vou testar o código de novo Vamos lá Vamos lá É jogo Deixa eu só Desabitar o quadro aqui Só de sacanagem Vou pôr isso aqui Depois eu coloco de volta Já que eu estou aqui, né Tipo, usando o Chrome Então pra não ficar estranho Já coloquei Beleza Louco Golias Já? É sério isso? Golias? Vou começar por baixo Edu3DX Está aparecendo aquele cara Que aparece no MK Bem-vindo de volta, Júlio Nossa, ainda estou gripadão ainda Doce Não, está muito na frente do Do Vou pôr mais ou menos aqui, ó Aí Vou mexer mais com o gráfico Não, senão vai zoar tudo Tudo o jogo Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Vou trocar de carro Pra eu pegar o melhor Deixa eu ver aqui Nossa, velho É começar a fazer live É começar a tossir, velho Não sei porquê Vou pegar o qualquer um aqui mesmo Só pra poder Ter uma velocidade melhor Tem que contar que ele é bonitão, né Olha a cor Falando de Mortal Kombat, pessoal Eu comprei o jogo e não joguei ainda Na verdade, nem o XL Nem o 11 ainda Quem sabe eu não jogo com vocês aqui depois Pra essa semana Nossa, semana já foi, né Hoje é Hoje é quinta Então Nossa, o jogo Tá bonito, hein Legal Edu 3DX Amanhã é dia de Podrão Pizza Ô, que legal, Duzão Amanhã cestou Lembrando, galera Que eu tô querendo trazer Voltar a trazer, né Aqui no canal Eu tava deixando exclusivo Pra trovo Mas eu dei uma pausa Com a trovo E tô pegando firme agora No canal No canal Julio Game 25, né No 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 Na Twitch, né E também Tô fazendo teste Na Kiki, né E Eu tô querendo trazer também Pro canal Quando O dia que eu não for pra academia É Fazer Lives Matinais Beleza Aqui na Twitch Sim, sim Não é só a grama, não Olha a qualidade do carro Véi Isso é que eu tô streamando E jogando Na mesma Na mesma placa de vídeo Galera Essa live aqui Que eu tô fazendo Na Twitch, né Vai Transformar em vídeo Lá pro YouTube Beleza Então Eu vou postar lá no YouTube Acabando a live aqui Eu já vou Já editar E já vou postando Lá no YouTube Beleza Você chegará ao destino Eu só não postei A live Do O vídeo do Do Call of Duty, né Que eu fiz ontem Ontem Foi de ontem Não sei A live passada Só não postei Porque Eu Corrompeu, né A minha voz Ficou meio zoada Hum Desculpa, galera Eu tive que Limpar a garganta Eu tô Sarando da gripe E Eventualmente Vai acontecer isso Pegar isso aqui Isso aqui É AWD? Então Vamos lá Vou pegar um Jaguar Ah Na cidade Do O jogo Que eu vejo Que o FPS Vai ficar Bom ou não Tomara Que fique bom Fiquei na cidade Que o FPS O que mais cai? Na vila, né? Na vilinha do jogo Ai Sujão Foi mal, galera E galera, o único cortezinho que vai ter no vigueiro vai ser aproximadamente uma hora, né? Aproximadamente Uma hora de jogo Cada live que for fazer Ou se passar de uma hora também Por causa que as vezes a fase, as missões, né? Não deu tempo de terminar em uma hora Então eu vou Eu vou fazer a missão sazonal E depois vou partir para outro jogo Cada live que for fazer de uma hora por aí, né? Aproximadamente uma hora Eu vou fazer o cortezinho, né? E vou postar Então para você que está assistindo essa live aqui em formato de vídeo no YouTube Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? E dar o like no vídeo para poder fortalecer Beleza? E galera, não sei se vocês sabem, mas Em todo vídeo, né? Vai ter a opção Valeu demais, né? Ou a opção somente valeu, não sei Como é que vai estar aí na assinatura para você Mas a opção valeu, beleza? Do vídeo Aí você pode Ajudar o Youtuber, né? É financeiramente Através do valeu demais, beleza? Qualquer quantia é bem-vinda, tá galera? Qualquer quantia E também se você gosta de 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 ajudar o O streamer, né? É... Com Com o superchat, né? É... Todo sábado Às 10 da noite Eu vou fazer Vou iniciar a live É... De corujão, beleza? Vou pegar no No sábado Às 10 horas da noite E vou até Mais ou menos Às 3 da manhã 3... De 3 às 6 da manhã, beleza? Aí você pode Ajudar com o superchat, beleza? Também Qualquer... Qualquer cantia É... É muito bem-vinda, beleza? E aqui na Twitch Gente... Se você gosta... Se você gosta do meu conteúdo, né? E queira mandar... É... Uma mensagem legal Para mim, né? Para o streamer É só escrever exclamação Pix Tracinho mensagem Beleza, galera? E vai aparecer o link aí Do... LivePix, beleza? Para você ajudar Ou senão É só você clicar aqui embaixo, né? Está escrito Clica aqui E você pode mandar a mensagem Através do Pix Para mim Lá, né? Também Qualquer quantia É muito bem-vinda Quando for seguro De meia volta E retorno Agora se você... Mais um... Último aviso, né? Agora se você... Gosta do meu canal E não quer... Aparecer... É só escrever exclamação Pix Aí na... Aí na... No chart, né? Aí você pode fazer o donation, né? E pode conversar diretamente comigo No... No... Pelo... Pelo aplicativo do... Banco, né? Por causa que aí você pode mandar mensagem privada Beleza? Ou se você só quer... Conversar comigo Não tem condição financeira Atualmente É só escrever exclamação É... Voz e a mensagem, beleza? Para você... Conversar comigo normalmente Igual o meu amigo Edu Está falando comigo Atualmente aí Tem vários modos de falar comigo No jogo Aqui no chat Lembrando que esse comando Só serve para... Para Twitch Atualmente E... Para... Para Kiki, beleza? A Kiki também tem comando de voz Lembrando galera O... É... Eu estou testando... Tentando... Testando na Kiki Porque a Kiki tem uma coisa muito boa Que a galera pode gostar Que é escolher a... Resolução né? Da live Resolução da stream Então você... Se você não tem uma internet muito boa E... A Twitch... É... Estiver travando para você É só você fazer uma conta gratuita Que beleza? Você pode usar sua própria conta do Google Lá... E aí você pode... Escolher né? A... A resolução... Da live... Tudo bem galera? Eu acho que... Na Twitch... Só vai liberar... As resoluções... Para poder... Para poder testar... Para poder ver aqui... Acho que só depois que eu... Que eu virar afiliado... E lembrando galera... Que... Depois que eu... Que eu... Que eu... Consegui... O status de afiliado aqui na Twitch... Beleza? Eu vou pegar 12... Eu vou... Vou fazer... Tô... Tô pensando atualmente ainda... 12 horas de live... Beleza? E eu falava 24 horas... Mas acho que 24 horas... Acho que eu não aguento não... Então vou fazer 12 horas de live... Beleza? Quando eu conseguir o status de afiliado... Aqui no canal... Julio Game 25... Beleza? Então... Tô quase chegando... Só falta retornar... As lives... Com frequência... E também as visualizações... Beleza? Então... Para quem quiser fortalecer... Partimos... Segue aí... E... Eu prometo conteúdo bem legal... Lembrando que o link... Do canal... Que eu recuperei... O canal Julio Game 25... Está na descrição... Do vídeo... Aí no YouTube... Beleza? Voltei as origens... Opa! Bicho... Baiama... Baioma? Baiama? Haha... E aí? Como que você está, cara? Viu como a minha adicção está melhorando? E aí? Como é que você está, velho? De boa? Que bom, continua assim, obrigado Ficou de bola Rapaz, eu tô com uma saudade do Forza Horizon Ela caiu pra 50 aqui, velho, eita porra Eita, lagoa brutal aqui, velho É a... Eu não vou poder usar o Chromebook não, viu galera Tá usando muito a memória do computador A memória da placa de vídeo Eu vou ter que parar de usar ela Edu3DX1970 chorava na cidade Então, mas aqui é por causa da... Do... Aqui é por causa do... Da memória dela E também por causa da webcam Tô usando a placa de vídeo, né Acho que eu vou voltar aqui A usar a própria placa de... A própria... Vou ligar a bagunça aqui atrás não, tá galera Eu tava... Eu acordei agora Deixa eu voltar aqui Onde era antes Beleza Ah, FPS quase foi das americanas Quase Olha a diferença, cara Ah, o IPC tava consumindo muito Tava consumindo muito Em 400 metros Curva à direita Edu3DX diz E a seleção BR fala pra nós Curva à direita Ah, velho Pois é, né Levou um pau de ser legal, mano Em 400 metros Curva à direita Não digo vergonha, mas Curva à direita Edu O chat aqui Tá chamando de racista, velho Peraí Mensagem retida pelo Seguinte motivo, ó Raça Religião Eita porra Cuidado aí, Eduzão Pelas... Pelas mensagens, tá? É... 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 Hum... Caramba, velho, eu tive que... Só por uma palavra eu tive que responder um formulário, cara. Caramba. Doideira. Apareceu um monte de mensagem aqui, Dizão. De opção pra poder selecionar aqui. Aí eu fui na parte onde não tem racismo. Aí parou de aparecer a mensagem. No próprio site. No próprio chat. Apareceu uma pessoa pra denunciar você, velho. Mas eu falei que não ia recusar. Então, cuidado aí, pessoal. Eu sei que foi sem querer, Dizão. Mas a atos racista aqui na diretriz da Twitch tá... É... Tá difícil, hein? Eu não sou racista não, mas... Cuidado da palavra aí, pessoal. Lembrando que... Ah, tá. Tudo bem. É verdade. Inclusive, hein, a seleção BR tá... Uma... Uma carniça, hein, velho. Tá feio. Caramba, eu não consegui frear. É... É... Senegal não jogou... Mal, não. Véi, Senegal, velho. Simplesmente igual o cara... O Lucutor falou, né, que é o Senegal. É o time da Copa, né, velho? Opa, Dizão, hein? Edu 3DX diz ter mais, meu nobre. Até mais, Dizão, hein? Se quiser jogar comigo mais tarde, cara... Tá convidado, viu? Se quiser jogar online depois... Tamo junto, hein, Dizão. É... Camisa 17 jogou bem demais. Então, eu... Eu vi o jogo, mas eu não... Eu não manjo muito bem, sabe? Dos jogadores. Mas o Brasil jogou... Ah, cara, eu vou falar sempre sincero. Não jogou bem, não. Ah, tudo bem. Bom jogo lá, viu, Dizão. Bom jogo lá. Tranquilo? Como é que você se divirta bastante? Tô com saudade de jogar o Minecraft, cara. Ou um Skyrimzinho delay, sabe? Vou pegar um final de semana e jogar Skyrim o dia inteiro, velho. Se bem que eu tô pegando o Odyssey e o... E o... E o Valhalla, né, velho? Acho que eu vou pegar o Odyssey e o Valhalla na sexta-feira. Amanhã, né? Hoje eu vou de Forzinha. Eu tô com muita saudade de jogar o Forza Horizon 3, cara. Faz um tempo que eu não jogo. Faz até mais, meu nobre. Tamo junto, hein? Calão, aqui voltou pra ficar. E, galera, pra quem quiser fortalecer... Deixa eu... Fazer uma coisa aqui, rapidão. Cadê o canal da Kiki? Pera aí. Eu estou com o canal. É... Eu tô testando, na verdade, né? Live lá. É... O canal é esse aqui, tá? Da Kiki. Deixa eu só deixar ele aqui, né? Esse canal, galera, eu tô... Eu tô testando ele. É... Pra quem puder ir lá e ajudar o canal. Mas, se vocês gostam de assistir pela Twitch, tudo bem. A Twitch é o canal principal. Beleza, galera? Eu tô dando um teste lá. Deixa eu ver aqui, tem mais corridas? Partimos. Opa, ganhei um carro. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Gol... É... Golias! Golias. Goliette. Vamos lá. Quando for seguro, tem meia-volta e retorne. Boa. E, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Júlio César, beleza? É... Eu... O meu canal é JulioGames25, beleza? Voltei a fazer live hoje nesse canal. Eu recuperei meu canal novo, né? Meu canal atual, né? E... Faço lives praticamente todos os dias, beleza? De segunda a segunda. Mas eu venho nesses horários aqui, beleza? Durante a tarde. E também faço live no YouTube, né? O Corujão no YouTube, né? É... Pego das 10 da noite. E vou ter mais ou menos as 3 ou 6 da manhã. No Corujão. Beleza? E tamo junto. Pra quem pudesse seguir o canal aí, pra poder fortalecer, beleza? Estamos rumo ao status de afiliado. Lembrando que quando eu conseguir o status de afiliado, galera, eu vou fazer de 12 a 24 horas, beleza? De live. Eu ainda não sei certinho o que eu vou fazer, mas... Eu tô pensando... Se eu não fazer 24 horas, eu vou chegar perto dos 12, beleza? Das 12 horas de live. Aqui na Twitch. Quando eu conseguir o status de afiliado. Então, peço a ajuda de vocês aí, né? Pra me acompanharem. Lembrando que eu só divulguei esse canal na Kiki aí, por causa que... Achei uma plataforma razoável bem, sabe? Tem uma galera aqui... Da Twitch aí que tá testando fazer live lá. Se não der certo, tudo bem. Daí eu fico... Mas é... A parte principal é a Twitch mesmo. Mas pra que a gente puder seguir lá... Tô testando aí. Obrigado, tamo junto. Caramba, eu perdi a corrida aqui. Bicho Baiyama diz vou pedir pro James de entregar uma salada de fruta. Você tá falando de fruta? Você viu que eu não jantei ainda hoje, né? Nem tomei café. Eu... Eu... Eu me acordei tarde ainda por... Quer dizer, eu só acordei tarde... Hoje porque eu tô acompanhando The Flash no Netflix. Caramba, velho. Caramba, velho. Eu tenho carros aqui que eu nem faço ideia do que... Nossa. Ah, mano. De... Eu acho que eu vou de... De Evo. Evolution. No caso. E Haruna vai cantar alto agora. Esse carro aqui é top, hein, velho. Nossa, uma sensação de velocidade aqui. Será que o meu carro não vai suportar, mano? Qual é a minha habilidade que tá fraca demais? Ai. Nossa. Uma curva ali. Um cotovelo. Mais... A Apps de Carna א'amal. Não, apoyo. Não, acesso ao Meu Saarese. Ou contradictory de gaz. وال distant villagers olhando. Tchau, tchau. Matou. Tchau, rauha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nossa, velho Ah, é claro que Que tô com problema nessa corrida aqui O pneu do meu carro Tá pra Rally, velho Será que é esse carro mesmo que eu coloquei de Rally? Não É, não deu certo essa corrida aqui pra Pra esse carro Vou escolher outro Pera um pouquinho Não acredito, velho Que a minha Ferrari não tá dando certo Deixa eu ver se realmente Tá aprimorado até o talo Bicho, vai ama Diz essa Ferrari FXX Evo É, é evolução É evolução, cara Não devia perder assim Achei bem esquisito Essa parte de ela Peidar na corrida Peidar na farofa, como dizem, né Eu sabia que ela tava de Rally, velho Eu sabia Aqui, ó Olha aqui O mouse aqui, ó Olha como que ela tá atualmente Bicho, vai ama Diz Julio Preocupado Da caranga Explodir KKK Não, é que tava Tava ruim pra poder pegar a velocidade E quando pegava a velocidade Ela simplesmente não parava Ela ficava patinando Ah, vocês viram aí, né Percebi que eu tinha É, eu tava zoando com ela Tempo atrás Que eu coloquei ela pra Rally Só pra poder É, pegar um Um checkpoint Pra poder Não checkpoint Um negócio de velocidade, sabe Aí eu vi que Eu lembrei que eu tinha colocado ela de Rally Sacanagem Agora tá certa Olha a diferença Agora tá certa Voltando pra lá Quando for seguro Dê meia volta E retorna Em 200 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Em 100 metros Curva à esquerda O louco Achei que ia perder Um pouco A velocidade Mas não Então Então É Ela tá forte Agora sim O pneu de Rally E a transmissão de Rally Tava Ela não tava pegando certo Sabe Ela não tava correndo tanto assim Agora ela tá pegando Agora que tá com Com periféricos Tipo Peças de corrida Agora né Agora tá filé Eu vou ver se eu consigo me teleportar Porque é muito grande É muito Grande não Muito É lá do outro lado do mapa Vamos lá Essa perrada aqui é muito bonita Não é velho Nossa velho Essa Lamborghini Me quebrou Nossa Essas curvinhas Vai tomar nos olhos Só serve pra poder me quebrar Lembrando que o sazonal Vai demorar um pouquinho Pra poder terminar Porque essa Essa Ah velho Por que tem essas curvas Malditas Benditas aqui Vai Seu mapa Pra ter velocidade Vai O negócio Eu tenho um pouco Mais de experiências Aqui Porque faz um tempo Quando eu corro Essa corrida Essa corrida Aqui Golias E eu tô em Quarto colocado Né velho Tem aqui O duro Quando eu começo A pegar Velocidade Pra poder Ultrapassar Vem nessas curvas Fiz Da mãe Aqui Aí vem o carro Atrás E dá o tatuzinho Na minha traseira Ainda Vem na parte positiva Não tem buraco Nenhum Né A pista é lisa É só pegar uma curva Ou uma curva Não Uma reta Beleza Nós não estamos juntos Velho Obrigadão Pela presença De novo Opa Se fosse no ra... Ai caramba Perdi A curva Nunca imaginei Que essa Ferrari Seria ruim Pra poder correr Essa corrida Essa... Esse circuito Aqui Velho Ela... Pra fazer curva Ela perde muito Ela é bola reta Né velho Olha como que ela passa direto Mano Não Vou escolher outro carro Com todo perdão Todo respeito A Ferrari Essa... Esse carro aqui Não é pra essa corrida Tipo de corrida Não Eu vou escolher outro carro Tá Tildos Velho Tô até vendo Velho A... Eu vou tentar Esse carro aqui Velho Como eu não... Geralmente eu escolho Carros Que... Que eu já joguei Sabe Então eu vou ver Esse carro aqui Pra ver se Ele Dá conta Né Lembra galera Que hoje Tem vídeo novo No canal No youtube Tá Eu tô fazendo Upgrade né Upando as armas Novas Ih O carro é Ei Eu não olhei Se o carro era Vamos ver Se vai dar certo Se bem né Que tá Ultrapassando tudo Caralho Sai da frente Não é O carro Elétrico Meio que mostrou Pra que veio Ai caramba Ainda bem que tem Retroceder Velho Velho Céu O bagulho Tá louco Se não tivesse Retroceder Ele tava Ferrado É bom de curva Viu O carro é bom De curva Mas também Não exagera Né Júlio Vira bem Velho Ai caramba Virei muito Tá Eu vou parar De usar Retroceder Retroceder É botão Antinube Né Velho Muita curva Cara Muita curva Pra pouca Pista Velho E a pessoa No próximos Fórmula Ou Próximo Fórmula Próximo Forza Se vai ter Tesla Velho Já que tem Carro elétrico Aqui né Velho Por que não Já pensou Se tivesse Ô curvinha Miserável Viu Nossa Eu vou perder Um terceiro Tomara Que eu consiga Recuperar Essa posição Aí Se bem Que eu já estou Vendo né Os carros Da frente E está Cada vez Mais Pegando Distância A sensação Que eu tenho De dirigir um carro Desse Que está Desbalanceado Tipo assim Parece que Meu carro Não tem Capacidade De chegar Até lá No primeiro Colocado Mas eu sei Que tem Porque Eu acho Que um pouco De eu estar Em terceiro Lugar Não em primeiro É porque A minha Skill Está um pouco Baixa É que faz um Tempo Quando jogam Né Velho Então Tem que pegar O jeito Do carro O jeito Do carro O jeito Da pista Olha lá Viu Já ultrapassei Estou em segundo É meio difícil Tipo Do nada Pegar uma corrida Assim Outra passagem Limpa Eu só Prestar bem Atenção Na corrida E respeitar As curvas Eu não estava Fazendo Eu não estava Fazendo Isso Isso Que não pode Acontecer Perder o controle E derrapar Quanto menos Errar Mais velocidade Ultrapassou Deixa Ultrapassar Mas depois Tem que Arrumar Um jeito De Ultrapassar De volta Não Júlio Aí também É pra acabar Agora Quem foi Que deu O ruim Aqui Não foi Não foi Eu não O próprio carro Não Tem que Pô Eu estou Fureando Caramba Aí Isso Tem que ser Essas curvas Assim Derrapou Perdeu A velocidade Que cada Segundo Conta Nossa Tem uma Formiga No meu Microfone Olha lá Viu Só do pouco Que eu errei Que eu melhorei No caso Eu já Recuperei A velocidade Aqui Já Recuperei Minha Minha Posição Olha o FPS Só que Aumentando Que legal Perdi Velocidade Qualquer Errinho Que eu Fazer Aqui Que acontecer Aqui Eu perco Minha Posição Lembra Galera Que a próxima Vez Que eu For jogar Fórmula 1 Eu vou Testar No volante Tá O G29 Vai cantar Pode ser Que a próxima Corrida Próximo Jogo Que eu For fazer De Fórmula 1 E eu Vou Fazer No volante Eu nunca Joguei O Fórmula 1 22 No volante Vai ser A primeira Vez Que eu Vou Jogar Eu Nem Sei Se o G29 Tá Funcionando Direito Inclusive Quando Eu For Jogar Fórmula 1 Já Vou Chegar Atilhado Já Na Agulha Como Dizem O Aerotruck Simulator E o American Truck Simulator Pra Poder Jogar Beleza Ai Nossa Eu Olhei A terra Ali Quer dizer O chão De terra Ali Eu pensei Que ia ser Reto Aí Depois Escolhi O Mini Mapa Viu Que ele Não Ia Perdi Tempo Aqui Viu Pelo Pelo visto Esse jogo Aqui Vai ser Mais de Uma Hora Então Eu não Vou cortar Tata Ixi, essa parte de desbranquecer a tela aqui me atrapalha bastante Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que a corrida terminava aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O segundo mais fraco. Pra falar a verdade, o carro mais fraco porque teve dois Dravatars que usou o mesmo carro aqui. No caso 1 Dravatar, né? Beleza. Foi na pura cagada. Foi na pura cagada. Brincadeira. Brinks. Olha como que o jogo é bonito, velho. Agora eu vou... Agora eu vou... Opa! 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 Esse Mazda aqui... Tem que aprimorar ele depois pra poder correr com ele. Opa! 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 E aí, não! E aí, não! Vamos lá. Vamos lá. Muito esquisito. Mas é feito pela comunidade, né? Pelo visto. Opa, dripitei agora, hein? Não, apertei o Y. Não. Foi assim que queria que apertei o Y aqui. Nossa, velho. A chegada do estacionamento. Que doideira. Não faz sentido algum fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gosto dos carros aqui, é o dozão. Caramba, não sei porquê, mas esse carro aqui me lembrou muito, mas muito, 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 mesmo. Os carros do Dirt 2. Inclusive, eu tenho o Dirt 3 e... E não joguei mais nunca mais. Nem sei como é que é o jogo mais direito. Mas é... O que me fez eu parar de jogar ele foi a gincana. Não gosto de ficar fazendo gincana no jogo, não. Se bem que você quer uma gincana, né? Mas eu tô pensando em voltar a jogar o jogo. É levinho. Eu tô pensando no caso. Vou usar um incluso o jogo, ao certo , acompanhar-se com o resto. Olha, vamos lá. Se o Dirt 5 fosse um jogo divertido Mas o jogo é chato Senão eu jogava também Mas já seria o jogo Mas eu, infelizmente Sabe, dá aquela vontade de jogar o Dirt 5 Mas quando eu pego o jogo Para jogar e vejo que os carros Que são fortes, estão para comprar E não estão para liberar Se torna o jogo meio que pay to win Os carros que tem para poder jogar É tudo ruim Todo carro que Você sabe que você vai perder Os que estão lá de graça De graça entre as Você pagou pelo jogo, né Então Sei lá, velho, acho que Tá aí um jogo que eu gastei dinheiro nele E não me diverti Só passei raiva Não é bem, galera Que o Fórmula 1 2003, cara Eu só vou adquirir ele quando Estiver na promoçãozinha filé Beleza? Ou nestinho, ou na nuvem Aí eu vou adquirir Mas o caso ao contrário Eu não tenho coragem de gastar tudo isso Num jogo De Fórmula 1 não Mas, né Eu vou Eu vou Montar uma grana aí Para poder pegar o Forza Motorsport, né Então Ficar um bom tempo sem comprar jogo Por Por aí Se bem que tem um monte de jogo, né Para poder jogar Pode adquirir uns Par de jogo aí Num Não joguei ainda Tipo Resident Evil 2 O 3 O 7 Só não peguei o Village Então tem que muito jogar Esses jogos aí Também, né O Fórmula 22, por exemplo Eu peguei Não joguei tanto assim Então tem que jogar um pouco Né Mortal Kombat XL Mortal Kombat 11 São jogos aí que eu Adquiri E não joguei ainda Também tem o Assassin's Creed Odyssey, né E também tem o Valhalla Conteúdo tem pra caramba Viu, galera Vá, Telefeed 2042 O COD Vou Dar um tempinho Com ele Mas eu vou Tô pensando em voltar a jogar Eu tenho que ir Sozinho é ruim Beleza Partiu a prova Prova sim Vou poder Pegar 10 pontos Vamos lá Lembra, galera Que isso aqui Esses itens aqui Que tá aqui Esses três Modos de corrida Aqui Eu não faço Porque eu não curto muito Beleza Eu faço praticamente As principais Eu faço praticamente as principais Se bem Se bem que eu tô quase tudo no Ultra Somente o Ray Tracer Que tá no alto Mas se eu colocar no Ultra Também o Ray Tracer Ele só vai diminuir o FPS Porque parece que é a mesma coisa Entre o Ultra e o Alto Aqui, né Com o Ray Tracer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando que Em Offline Sabe Eu consigo rodar No extremo Mas aí Consome muita memória De vídeo Aí eu tive que colocar no Ultra No Ultra Roda Quer dizer No extremo Roda mais ou menos Esse FPS Que vocês estão vendo aí Galera No extremo Aí É complicado Mas quando eu coloco no Ultra E no extremo E ponho Pra fazer live Aí consome bastante memória Pra streamar Aí eu pego esse FPS Aí no extremo Mas como eu tô fazendo live Daí eu acabo perdendo Memória Perdendo não Usando memória demais Aí acaba Tendo que Diminuir a parte De gráfico Pra o Ultra E aí 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 Vamos lá evento, começa logo Aí, começou Simbora Eu nem vi que tipo de corrida que é Ele tem que alugar o carro Nossa Qual que é esse velho, não sei que carro que é esse não Não conheço o carro É o Silvia Então tá, vamos lá Será que o meu vai ser único RWD Fica aí a dúvida Todos os carros são iguais Iguais não, iguais Não, na verdade não O meu é o único Silvia Não, tem três Silvia 1992 Não, tem três Silvia Vamos lá que vamos ganhar Foi mal parceiro, fechei o cara sem querer E o nosso sujão viu galera Opa, estamos em primeiro, será? Não, segundo Ganhando as duas primeiras corridas já é o suficiente para poder ganhar a campeonata inteira Ali tem um cotovelo Nossa, o parceiro ali passou reto Será que esse carro aqui ele é ruim cara? Até agora eu não tive um problema com ele E ele é RWD cara Ele só tem quatro marchas? Edu 3DX de Silvinha não decepciona É Só que ele só tem quatro marchas né Ganhamos A primeira corrida Você viu lá o macacão que eu estou usando cara? O meu uniforme? Eu ganhei esse no evento Teve um evento aí Que eu não me lembro o nome Eu ganhei o uniforme Uniforme azul Vou ver se depois eu consigo trocar o capacete Já está Muito tempo usando o mesmo capacete Vamos lá hein Vamos lá hein Eita O parceiro bateu Olha a máquina aqui velho Sujou né Nossa o parceiro foi lá no meio do mato Beleza Tudo nosso Nada deles Agora só Os imbecilos não fechar a gente né O time jogar a favor do time né Não do próprio amigo Eu deixei o cara passar porque tinha um carro na frente Já que o meu carro é mais lento né Então eu vou deixar eles passarem Team play Team play Ai caramba Caramba Eu grudei numa coisa ali Deu ruim Pra mim Excesso de confiança dá ruim viu galera Excesso de confiança dá ruim Pelo menos Um inciso tem que ter velho Sétimo É ganhamos Pelo menos ganhamos Pelo menos ganhamos Vamos aqui recuperar o carro Nossa Que carro bonito É nosso É meu no caso né Galera Eu vou Finalizar esse vídeo por aqui Beleza Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar like no vídeo Pra poder fortalecer Beleza Isso aqui foi mais um vídeo De Forza Horizon 5 Aqui no canal Beleza É Tamo junto pessoal Fica com Deus E até a próxima Falou Agora eu vou Edu3dx Diz mas já caguei Galera Eu vou Finalizar live aqui Do Forza Beleza Eu vou jantar Agora Mais tarde Eu vou jogar Alguma coisa Diferente Beleza Talvez eu jogo Forza Horizon 3 Se eu não voltar Hoje mais Tá galera Eu volto amanhã Beleza Nesse mesmo horário Aqui Tudo bem galera Então tamo junto pessoal Fica com Deus E até a próxima Falou Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus